Olá meus amigos e minhas amigas, os combates intensos continuaram pelo segundo dia consecutivo na região de Kharkiv, no nordeste da Ucrânia. Moscou disse que havia capturado cinco vilarejos, enquanto Kiev afirma estar resistindo aos ataques e lutando pelo controle do território. Bom gente, a incursão blindada russa começou na sexta-feira de manhã, em um ataque que pode ser visto como uma espécie de prelúdio de uma ofensiva maior na região de Kharkiv ou uma tentativa de desviar as forças ucranianas sobrecarregadas no leste, onde a ofensiva de Moscou está bem concentrada. Como nós temos visto, Kiev está na defensiva já há alguns meses, enquanto as tropas russas vão avançando lentamente, principalmente na região de Donetsk ao sul, aproveitando a escassez de soldados e munições de artilharia na Ucrânia. O Ministério da Defesa russa informou que as forças de Moscou tomaram os vilarejos de Pletenivica, Borizivica, Pilna e Estreleixa, na região de Kharkiv. Todos esses vilarejos são localizados perto da fronteira com a região de Belgorod, na Rússia. No entanto, o governador de Kharkiv, Olê Snerubov, disse hoje que combates ativos ainda continuam em todos os cinco vilarejos fronteriços, que estão situados entre 3 e 5 quilômetros da fronteira. Veja só o que Snerubov disse. Ele disse que não havia perigo iminente para a capital regional Kharkiv, que é a segunda maior cidade da Ucrânia, e que não havia necessidade de começar a evacuar seus aproximadamente 1,3 milhão de habitantes que continuam vivendo lá, apesar dos ataques regulares de mísseis e drones. Snerubov ainda disse o seguinte, até agora o inimigo continua pressionando no norte, na nossa região. Nossas forças repeliram nove ataques. Kiev enviou reforços para lidar com a incursão. E Nazar Foloshin, que é o porta-voz do Comando Oriental da Ucrânia, disse hoje que as forças de Kiev conseguiram conter as tropas russas nas áreas fronteriças, onde não está claro quem tem o controle. Ele afirmou o seguinte, o inimigo está localizado na zona cinzenta, não está se expandindo. No entanto, é preciso finalmente destruí-lo e capturá-lo nas linhas de árvores onde pode se esconder. As forças russas atacaram a região de Kharkiv pela primeira vez em fevereiro de 2022, no início da invasão, mas acabaram sendo expulsas da maior parte da província por uma contra-ofensiva ucraniana em setembro daquele mesmo ano. Desde então, a região vizinha de Belgorod, na Rússia, tem sido alvo de ataques regulares de drones e artilharia ucraniana. E o presidente russo, Vladimir Putin, sugeriu em março que Moscou poderia tentar estabelecer uma zona de segurança dentro do território ucraniano. A autoridade de Kiev tem dito repetidamente não acreditar que a Rússia tenha forças disponíveis para capturar a cidade de Kharkiv. Sinehubov afirmou que as autoridades evacuaram mais de 2.500 pessoas da área fronteiriça e que o esforço continua. Em uma declaração, Zelensky pediu aos aliados ocidentais de Kiev que acelerem o fornecimento das armas prometidas. Veja o que ele disse. É importante que os parceiros apoiem nossos soldados e a estabilidade ucraniana com entregas pontuais. Realmente pontuais. O pacote que realmente ajuda são as armas trazidas para a Ucrânia, não apenas as anunciadas. Bom, gente, a ofensiva à Rússia na região de Kharkiv sugere um movimento bem estratégico e calculado. Possivelmente tem como objetivo criar uma pressão adicional sobre as forças ucranianas que, como sabemos, estão desgastadas no leste do país. A captura de vilarejos perto da fronteira russa indica uma tentativa também de estabelecer uma zona de controle que pode facilitar operações logísticas e de suprimento para futuras ofensivas. Esse movimento pode também ser uma manobra para desviar as forças ucranianas de áreas mais críticas no sul, onde os avanços russos têm sido mais significativos. Bom, gente, enquanto isso, Dmitry Medvedev, ex-ministro e atualmente vice-presidente do Conselho de Segurança da Rússia, afirmou ontem que os exercícios nucleares planejados pela Rússia têm como objetivo preparar uma resposta a possíveis ataques ao território russo. Ele acusou o Ocidente de permitir que a Ucrânia realize esses ataques com as armas fornecidas. Segundo Medvedev, a resposta pode ser direcionada não apenas a Kiev, mas também a outros alvos, utilizando armas que não se limitariam a explosivos convencionais. Ele expressou a ameaça de usar um tipo especial de armamento, insinuando a possibilidade de armas nucleares. Os comentários foram publicados após a Rússia anunciar na segunda-feira que realizaria exercícios militares simulando o uso de armas nucleares táticas. Moscou justificou a simulação alegando que os Estados Unidos, França e Reino Unido representariam ameaças à segurança russa. Ele criticou especificamente o ex-primeiro-ministro britânico David Cameron, que teria apoiado o uso de armas fornecidas pelo Reino Unido contra alvos em território russo. Utilizando termos bem fortes, Medvedev condenou Cameron por permitir essas ações. Bom gente, a ameaça explícita de Medvedev ao mencionar um tipo especial de armamento e a sugestão do uso de armas nucleares táticas indicam uma postura de dissuasão agressiva. A Rússia entende que suas ameaças precisam ser levadas a sério, especialmente após a realização de exercícios militares simulando o uso de armas nucleares táticas. Isso é parte de uma estratégia para reforçar a percepção de que Moscou está disposta a usar todas as opções disponíveis para defender seus interesses. Quando eles declaram que a resposta russa poderia não se limitar à Ucrânia, Medvedev indica que Moscou vê o envolvimento do Ocidente como uma ameaça direta à sua segurança. A Rússia estaria transmitindo que qualquer agressão percebida não se limitará a uma resposta proporcional, mas pode envolver outros alvos. É claro que essa postura tem como objetivo dissuadir os Estados Unidos, Reino Unido e França de aumentar seu apoio militar à Ucrânia.